Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador vamos dar uma olhadinha aqui numa outra edição das muitas edições que a coleção já tem desse imenso clássico que é do Rick Wakeman Viagem ao Centro da Terra no nosso canal nós já temos duas edições eu até vou mostrar aqui pra vocês já tem aqui uma edição japonesa também que foi a primeira que saiu já remasterizada se eu não me engano em 2010 foi feita essa remasterização aqui e saiu no Japão uma cópia idêntica perfeita do álbum original do LP original que também eu já mostrei aqui no canal o LP original de 1974 essa edição aqui é 2010 também temos aqui essa edição aqui saiu com DVD isso aqui além de ter o show remasterizado também é uma edição muito bacana também que já tem vídeo no nosso canal mostrando essa edição aqui com o DVD que além de trazer o show gravado que esse disco foi gravado ao vivo em 18 de janeiro de 74 também tem nele o show gravado ao vivo em um outro local da Inglaterra também mas um outro num DVD e já aqui ó edição com CD e DVD que aqui é o show essa aqui é a gravação famosa essa gravação aqui que é aquela gravação da Austrália que foi em 75 isso aqui é uma outra edição que eu tenho colecionador é assim ele nunca fica satisfeito só que depois que lançaram essa edição aqui os japoneses alguns anos depois resolveram fazer uma nova edição ainda mais completa dos três discos mais importantes da carreira do Rico Eikman que são as seis esposas do Rico VIII esse aqui o Viajo ao Centro da Terra e o Rei Arthur se vocês procurarem no nosso canal também vão achar essa edição dessa nova coleção que os japoneses lançaram o que que tem de diferente para essa edição aqui essa edição aqui é apenas o álbum original remasterizado e copiando exatamente o álbum original todo o gatefold todo o álbum essa daqui vai além além de ser uma cópia y liter do álbum original ela vem com um disco extra só que esse disco extra também é um DVD então essa edição aqui bacana olha como é que ela vem ela vem com esse encartezinho aqui logicamente é por público japonês então está tudo escrito em japonês e ela vem com aqui um álbum que é bem semelhante a este daqui que eu já mostrei aqui ele reproduz o álbum original o álbum original saiu dessa forma aqui também exatamente assim com essas páginas aqui no meio encartadas aqui no meio o papel é grosso a gente nunca sabe se ele está aberto ou não está mas eu tenho que acertear ah exatamente está vendo está faltando essa imagem aqui aqui vem a primeira música The Journey depois o Recollection que é a segunda do lado 1 e depois já é o lado 2 depois vem o The Battle que é a batalha dos monstros e aqui o The Forest essa imagem muito clássica aqui ele reproduz o LP original e aquele CD que já saiu logicamente vem com encartezinho japonês e vem com o CD tá basicamente é a mesma coisa que tem nesta edição aqui não tem muita diferença só que só que aí é que vem o pulo do gato vem a diferença é isso aqui tá primeiro vamos a um encarte novo um encarte novo que novamente só que um tamanho um pouquinho maior tá tamanho um pouquinho maior reproduz aquele encarte famoso tá com as mesmas fotos as músicas e tal só que depois ele não para por aí depois aqui no meio ele vem com uma ficha técnica bem mais completa explicando que neste aqui que é o pulo do gato é uma edição de luxo com o segundo disco é um DVD e ele traz a versão quadriverson a quadriverson que é a versão quadrifônica tá das músicas originais com uma fidelidade ainda maior aqui dentro só tem um disquinho tá o LPzinho aliás LP não desculpa né gente DVD né DVD desculpa DVD e aqui vem então a especificação do que que tem aqui tá aqui você vai ter no disco 2 a versão quadrifônica na quadrifônica e versão você tem as mesmas músicas só que quadrifônica e depois você tem também a versão mobile fidelity que é outra oportunidade outra sensação sonora que você vai ter tá isso é bem interessante mesmo eles fizeram a mesma coisa com as seis esposas e com o rei Arthur todos eles saíram primeiro há uns 10 ou 15 anos atrás saiu essa edição aqui né que é um mini LP CD com logicamente uma qualidade de som melhor e depois eles lançaram essa versão com DVD tá eu já tive a oportunidade de mostrar aqui pra vocês então aqui vem o final o The Forest e aqui no final ainda tem uma uma declaração aqui do Rick Wakeman né um histórico contando um pouquinho da saga que foi a a gravação né a produção a gravação desse álbum extraordinário que é o Viagem ao Centro da Terra do Rick Wakeman o mais legal aqui é você poder ouvir com uma qualidade muito superior esse aqui eu ainda não ouvi que eu acabei de receber estou mostrando pra vocês em primeira mão mas eu já ouvi o DVD de áudio das seis esposas de Rick 8 e o DVD de áudio do Rei Arthur e fiquei impressionado quanta dimensão de som a gente não tinha oportunidade de ouvir no quando ouvia o CD mesmo mesmo o CD remasterizado em 2010 tá gente o DVD amplia muito mas muito mesmo a sensação sonora que você tem com esse disco extraordinário que quem é realmente fã vai ouvir o resto da vida mais de mil vezes tá logicamente aqui na capinha nem destaquei isso mas aqui no na capa de plástico vem ainda o destaque para o tipo de gravação que está sendo usada já não é nem só por esse aqui mas pelos mini CD mini LP CD que os japoneses estão fazendo tá aqui você vê claramente isso é um HMCD é o que existe de estado da arte state of the art em termos de qualidade de gravação para mídia física CD DVD Blu-ray de áudio DVD de áudio essa coisa toda tá bom gente então fica mais essa dica aqui do canal coisa de colecionador compartilhando com vocês o mini LP CD viagem ao centro da terra do Rick Wakeman com DVD tá bom gente até a próxima